A pessoa dá contato financeiro também, sinceramente, mas eu também acho que uma dessas enviadas que eu já falei pra ela hoje, eu já tô toda a mesma opinião, porque eu tô sobrando o tempo, então não precisa duas pessoas fazendo, eu acho que não precisa duas pessoas lá, e o outro vai sair, eu quero ficar só uma ajuda, mas ela vai botar uma pessoa pra ajudar o Barreiro, mas eu acho que podia ser uma pessoa só, sabe? Bom, pra enviar as guias, com certeza podia ser um só. Aí a gente vai ajustando as coisas, ela vai trocar, todo mundo se sol, todo mundo. Delta, Epsilon. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso?